Olá família, começando mais um vlog pra vocês aqui, já são meia noite e 10, estamos indo no aeroporto levar o primo de torre que ele vai voltar pra São Paulo, que ele tá morando lá, passou esse ano aqui, tá voltando pra casa hoje, essa madrugada, estamos indo lá e Arthur vai ver pela primeira vez um avião de perto, né? Música Chegamos no estacionamento, Yuri aqui, tá indo pra Sampa, né? Pra casa, né? Tá indo pra casa, agora não sabe quando volta aqui, daqui uns 2 anos, 3 anos, acho que já vai estar um homem, um rapazinho, na verdade, né? Demore não, rapaz, volte logo, atenção gatinhas de São Paulo, qual é a cidade? Ele morre de vergonha, qual é a cidade? Vagem Grande, Paulista, né isso? Ó, atenção as gatinhas de Vagem Grande, Paulista, Yuri tá chegando, vamos que vamos, gente Música 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 Vou ver a estátua do ator com Arthur, vamos Arthur Música Estátua lá embaixo, ó Mas eu nunca vi Música 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 Não, a minha filha não vi isso Música 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 N luckily não vi isso Música 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 A família a gente já tirou umas fotinhas ali pra se despedir de Yuri esse ano né, acho que esse ano a gente não se vê mais Mas a gente tava tentando ver aqui um avião de perto, mas isso é complicado né, porque eu acho que só dá pra ver mesmo quando vai embarcar Ou então se a gente pôr lá pra fora né amor, a parte que tem ali, mas é só uma hora da manhã né, não sei se pode ficar por lá Aí gente, agora a gente veio aqui pra parte de fora e aqui dá pra ver com mais nitidez os aviões Aqui é do lado de fora mesmo do aeroporto Legal, que legal todo mundo aqui, Yuri tá esperando chegar o horário dele Fica bom Fica a pouquinho Vou botar a luz, só pra buscar ver onde se perder A família o aeroporto aqui é muito grande, olha o estacionamento lá, o nosso carro tá lá embaixo no estacionamento Olha, é bem grandão esse aeroporto, bem grandão mesmo Muito grande, muito lindo, muito maravilhoso E grande E grande E grande Segura aqui Hum, melhor também Isso eu falei Melhorar e se bota aqui tá Tá vendo, viu? Valeu Olha, não vai que a sua manteiga tá retida Tchau Tchau Família a gente fica bem sentida Porque, na verdade, ele gosta muito daqui Ele gosta mais daqui do que de São Paulo Mas como a mãe dele mora em São Paulo E ele é filho único Então a mãe quer ele perto dele, né? Perto dela Então eu super entendo, entendeu? Tipo, filho único e tal E então ela não quer que ele mora aqui E quer ficar pertinho dela Mas ele gosta mais daqui da Bahia Ele me falou que ele preferia morar aqui Mas quem sabe depois não vem ela Vem ele novamente morar aqui, né? Em Salvador Família, ontem chegou Ontem não, hoje, né? Quase hora da manhã E aí a gente foi levar Yuri, né? Como vocês viram lá no aeroporto Eu não gravei nada pra vocês Porque eu chegando a gente já foi dormir E hoje amanheceu uma chuvinha boa Muito relâmpago e trovão E eu morrendo de medo E aí agora passou Eu vou ver se tem manga aqui no chão, né? Porque como choveu muito E aí às vezes caem as mangas, né? A gente vem pegar pra fazer suco, pra chupar Enfim, tem algumas aqui no chão Vou dar uma olhadinha aqui Mas tá tudo bem molhadinho, gente Vou mostrar pra vocês como tá aqui Tem algumas no chão Mas eu acho que nem sei se tá boa, viu? Eu acho que... Não sei se meu sogro já recolheu Tem essa daqui Mas tem vezes que chove Fica um monte, gente Caída no chão Um monte mesmo Aquele pé ali parou de ter Mas eu vou ver se tem algum ali Estão tendo uma construção aqui no fundo Olha o tamanho da construção, gente Vai ser um galpão Muito grandão Aí aqui, ó Não sei Aqui é pé de andu Que meu sogro plantou Minha sogra joga casca de ovo Essas coisas pra adubar Ali é o pé de licuri Que você já conhece, né? Que é o coquinho Aqui Aquele pé ali Eu não sei de que é Esse aqui, ó Acho que é jaca Não, não é jaca não Não sei Esse aqui é manga Vocês já sabem Ai, gente Cansei de subir aqui Caiu uma manga ali E os bichos comer Ai, tá tudo bem verdinho Ó, choveu bastante Dá pra vocês verem aí, né? Tá bem Molhadinha a terra Se chover muito Sabe, é que até infiltra Pra dentro de casa, gente Ó O pé de andu Não achei manga não, gente Quebrei a casa Só tem essa daqui mesmo Deixa eu ver essa daqui Como é que tá Ai Só tá sujinha Mas tá boa Ó Ó Nossa casa é no baixo, gente Ó Tá vendo? Aí infiltra a água toda O tom tá ali, gente Na cadeira Me olhando, ó Dois coquinhas aqui Mas não vem ficar da chuva Então, gente Tô aqui de touquinha Fazendo um bolo Pra gente comer No café da tarde E o bolo que eu vou fazer Vai ser um bolo De coco De liquidificador E o outro Vai ser um bolo Cremoso de milho Tá bom? Vocês sabem que eu amo Aproveitar o forno E fazer mais de um bolo E principalmente Porque quando eu faço Eu divido com a Ângela Comer só Levo pra meu pai Então um bolo só Não dá pra todo mundo Então eu gosto de fazer dois E também pra aproveitar o forno E não assar só um Então vamos lá Pra o que eu vou utilizar Vou mostrar primeiro Pra vocês A receitinha Do bolo De liquidificador De coco Depois eu mostro o outro Então vamos lá Pra receitinha Família Primeira coisa É três ovos Nessa receitinha É o bolo de coco Tá? Do liquidificador Três ovos Tá ali ainda Não quebrei Trezentos ml de leite Eu fiz a medida aqui Trezentos ml de leite Duas colheres de sopa De margarina A colher já tá aqui Já pra eu pegar Uma pitadinha de sal Uma xícara e meia De açúcar Mas como eu não gosto De bolo muito doce Eu coloquei doze colheres De sopa de açúcar Tá? Pra ficar mais fácil Pra vocês É Meia xícara de amido De milho Maisena Duas xícaras de Farinha de trigo Eu usei essa xícara aqui Pra fazer a medida Eu coloquei duas Aqui Meia de maisena Como eu já falei pra vocês Uma colher de sopa De fermento Só isso E um pacotinho De coco ralado Da sua preferência Cem gramas de coco Então esses são os ingredientezinhos Pra poder fazer o nosso bolo Fermente você sabe Que você pode usar uma tampinha Ou uma colher de sopa Né família? Então vamos lá Família já coloquei aqui Coloquei os ovos Coloquei o leite A manteiga O açúcar E a pitadinha de sal Lembrando que eu coloquei Um pouquinho a mais de margarina Foi porque eu não coloquei A colher muito cheia Tá? Agora vamos bater por dois minutos Pronto Já bati Agora eu vou colocar Metade da farinha de trigo E vou bater mais um pouco Depois eu coloco O restante E o amido E bato mais dois minutos Mas eu vou bater Com essa metade Da farinha aqui Prontinho Agora eu vou colocar O restante da farinha E a maisena Ou amido de milho Que é a mesma coisa A maisena Só é a marca Né gente? Ó Pronto Vou bater agora Mais dois minutinhos Depois eu vou tirar Do liquidificador Eu vou colocar na tigela Prontinho Família Agora eu vou colocar Aqui na tigela Ficou bem cremoso E agora eu vou acrescentar O coco O pacotinho de coco E o fermento E ele já vai estar pronto Pra colocar na forma Tá? Vou usar esse aqui Como eu falei pra vocês Coloca ele todo E mistura Não precisa mais bater Aqui você vai misturar Na mão mesmo E você vai colocar O fermento Como eu tô gravando aqui Eu vou misturar aqui E depois eu mostro pra vocês Vou colocar o fermento Prontinho Família Já misturei aqui Com esse Acho que é Fô Né? Que fala o nome Agora eu vou colocar Aqui na bandeja Né? Nessa forma Olha o desastre Viu? Firmando com a mão Isso não vai dar certo Pera aí Vai Agora vai Aí Prontinho Agora vamos para O de milho Já vou colocar esse No forno Deixa eu dizer pra vocês Quantos minutos Vai ficar no forno Agora você vai levar Ao forno Né? 90 graus 70 graus Como você preferir Porque depende do forno Né gente? Tem forno que é mais potente Do que o outro Geralmente eu coloco A 90 graus Parece Deixa eu olhar aqui Mas eu vou ver O que que tá escrito Aqui na receita Depois eu vou dizer pra vocês Exatamente o que tá escrito Aqui Aqui tá escrito Que é A 90 graus Pré-aquecido 200 graus Por aproximadamente 30 minutos Então 30 minutos No fogo Aí é 200 graus Tá bom gente? O de milho Família Ele é mais simples Você vai utilizar Né? Oito Doze colheres De açúcar Mesmo procedimento Que é uma xícara e meia Então eu coloquei Doze colheres De sopa de açúcar Tá pedindo Meio copo De óleo De óleo Eu coloquei O fubá O fubá Nada é mais do que O amido De milho Não Amido de milho O amido É o creme de milho Na verdade O fubá Ele é o creme de milho Deixa eu me confirmar aqui Porque o amido de milho Ele é a maisena Não tem nada a ver Mas o fubá É esse aqui Esse fininho aqui Tá vendo? Parece uma farinhazinha amarela Então pronto É só isso aqui O bolo de milho Cremoso Eu misturei aqui O ovos O óleo O leite E o açúcar Vou bater Por dois minutinhos Tá gente? Aí depois que eu bater Eu vou acrescentar O milho E a fubá Bater novamente E por último O fermento E pronto Já tá prontinho o bolo Prontinho Família Aparentemente ele fica ralo Mas eu segui a receita Deve ser assim mesmo Por conta dele ser cremoso Ele deve ficar um pouquinho Mais ralo A massa Então vou colocar no fogo E vamos ver o resultado Fica por quantos minutos Já que vou olhar agora O de coco Vai ficar 30 minutos E o de milho Vai ficar aproximadamente Uma hora Tá bom? Eu já vou colocar logo Como eu tô suada A pior parte Quando a gente faz uma receita Arrumar toda a pia Lavar toda a sujeira Mas tem que limpar Vamos lá Vamos ver esse nosso bolo Como é que está Gente Ai que delícia Meu forno Meu forno Ele tem duas partes Essa parte de cima E essa parte de baixo Ele cabe umas três formas de bolo Só que eu coloquei só duas Eu vou tirar o de coco Quando esfriar a família Eu tiro pra vocês verem Como ficou Mas olha que coisa linda Eu pensei que ia transbordar A gente começou a subir 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 Mas não transbordou não Família O de milho Também eu já tirei Eu tirei logo depois desse Esse ficou Trinta minutos No forno E aí Quando eu fui olhar Ele já estava pronto Porque eu acho que Ele está quase Fui gaguejando Pela forma ser fininha Ficou também Trinta minutos Ficou Trinta minutos Também Esse aqui de milho Agora eu acho que Se a forma fosse dessa Demoraria mais Entendeu? Mas já está pronto Família Deixa eu ver se ficou Crenoso Gente Estou ansiosa Ó Está bem macio Gente Bem macio mesmo E aqui é o de coco Como está lindo Vamos ver Como vai ficar Ainda está quente Gente Sou meia doida Né? Ainda está quente Está quase ruim Pois é Era porque Eu não tinha tirado Essa parte do meio Gente Agora vai Aê Que lindo Deixa eu virar Para vocês verem Vou colocar em outro Prato Tá Deixa eu colocar aqui Agora eu vou virar Prontinho É porque eu tinha Eu tirei isso aqui Gente Ó Eu cortei com a faca Esse meinho Aí ele soltou Esse meinho Você sabe que ele fica Ele transbordou Aí Aí Deixa eu tirar aqui Esse Uh Está quente Mas olha que delícia Olha que fofo Gente Ó Olha como ele está fofinho Olha aí Delícia Hum Hum Por dentro Olha como está Molhadinho Agora eu quero ver Esse aqui Ó Esse daqui Eu tirei da forma E esse daqui Eu vou cortar Para a gente ver Como é que ficou Não vou tirar ele da forma Não Ó Delícia Ele ficou bem molhadinho Gente Quase queima Porque Se eu não fosse olhar Ia ficar 60 minutos É queimar Porque A forma é fina Olha para isso Olha para isso Que delícia Olha Ficou molhadinho Mesmo Hum Que delícia Gente Olha Olha só para isso Muito cremoso Olha para isso Que delícia Ficou escuro Gente Mas eu tirei o flash Para ver se fica mais Deu a imagem Ó Ó Que delícia Ó Que delícia Família Ficou muito gostoso Isso aqui Já experimentei Vou levar um pedaço Ali para a minha sogra Mais anjo E esse aqui também Ficou muito fofinho Minha mamalita Olha gente Ficou cremoso Família Eu vou cortar aqui Os pedaços Para levar Olha como ele está fofinho Vou cortar aqui Para vocês verem Ele está bem fofinho Esse também de coco Olha para isso Como está fofinho Gente Muito gostoso E esse daqui Como vocês já viram Que eu já cortei Não gosta nada De novo Né gente Esse aqui está bem Molhadinho Olha para isso Muito bom Muito bom mesmo Vou levar lá para elas Vou deixar também Para levar para a papai Amanhã Que delícia Ai que gostoso Espero que vocês tenham gostado Dessa receitinha Tá Se vocês fizerem Já sabem Posta lá nos seus stories No instagram Marca a gente Família Chicletinho Um beijo Fiquem com Deus E tchau tchau Música 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 Música